E aí clã Chaldão aqui, hoje a gente tá voltando com Grime, Metroidvania é sensacional pra PC e multiplataforma, saiu um DLC gratuito, então é só baixar e jogar e hoje a gente vai mostrar como começa, talvez encontrar o mapa da área e muito possivelmente enfrentar pelo menos um chefe e pegar um upgrade, que eu pretendo fazer a gameplay pelo menos da DLC, vamos lá? Eu tenho um save que eu joguei um pouquinho, a gente vai nele, porque precisa ter acesso a determinadas áreas. Muito bem, a gente está aqui no World Pillar, Pilar do Mundo, é a área central do jogo, o nosso save já possui o teletransporte, você consegue no late game, depois de derrotar praticamente todos os chefes, pegar todos os upgrades, aí você consegue isso aí. Vamos para o Jardins de Árvores Sedentas. Muito bem, a gente está com a armadura mais bonita do jogo, as armaduras não tem nenhum efeito prático, senão estético. Na minha opinião, o Grime é um dos melhores Metroidvanias aí do ano, disparado, disparado. Talvez o vídeo assim, não transmita o quão legal é, mas é muito legal. Eu fiquei, a gente já vai encontrar um inimigozinho. E essa é a primeira NPC, agora o jogo também está em português, vocês roubaram o que não é de vocês. Dado pelos genitores, era para ser tornado nosso senhor. Vamos estourar a bolha que é essa sua prisão corporal, extrair o fôlego que está preso aí dentro. Quando tudo foi roubado, tudo foi devolvido e nós também temos que voltar para nos tornarmos um só. Para nos tornarmos aquilo que fomos feitos para ser a criança dos nossos genitores. Isso aqui, olha, é muito parecido com o chefe que a gente enfrentou. Ficou um chefe do jogo, na verdade. A gente está dando o Barry, né? Sem graça nenhuma. A gente está estupidamente forte. As vezes só assim tem, é possível, o fôlego dos acertos, olha, tem essas plantas aqui. Vamos lá, vamos tentar encontrar aí onde a gente tem que ir. Vale, ali. Lembrando mais ou menos como é que foi. É um parkour danado esse jogo. O negócio aí do... De jogos... Aqui já é entrada. Aqui a entrada já deve ser o Jardim de Lonad. Aqui era espinho, se eu não me engano. Tinha um negócio de espinho aqui. Antes de subir a plataforma, agora você só cai. Aqui já é novo. Aqui já é o Jardim de Lonad. Ainda nem traduziram o bagulho. É bom lembrar que o personagem nosso, ele morre por queda Tomar dano, e se a queda for muito grande Caixão Vamos explorar a área nova É um NPC, ainda bem A criança se agita mesmo Em seu estado de não ser honestivamente Encontrou grandes hospedeiros e se funde a eles Conforme seus pensamentos dispersos se unem Eles se tornam mais claros Destruam os hospedeiros, a clan e a espalha Espalha a criança mais uma vez Entendi, foi nada Tudo bem Vamos olhar para baixo Um segredo, ou um pilar Os pilares fazem upgrade, teleporte, usa os pontos de caça para melhorar o personagem Por aí vai Tem coisa que ainda não está traduzida, mas tudo bem Será que dá para deixar mais corte? Acho que a gente tem pouquíssimas coisinhas Crescer A gente tem 4.700, precisa de 6.000 Fica se a gente já não esteja enorme Para crescer ainda mais para aqui Calma É muito silencioso esse mapa É até ruim, viu Muito quieto assim, não é bom não O nosso personagem puxa, consegue puxar Olha isso Pô, não tem fim o bagulho A gente poderia... Eita Poderia O louco, velho Funciona assim É Não deu certo Mas é... O que foi que eu fiz, cara? O nosso personagem é um carinha de pedra, cabeça de buraco negro, então a gente absorve os inimigos Talvez Talvez Seja um lugar para entender a mecânica Entender a mecânica aí das flores, talvez isso aí vai ajudar a gente Ih, que baita pedrona, isso aí serve para fazer upgrade de armas Ah, tá bom, é um lugar que você passa só para pegar essa pedrona Que é rara Que é rara Tem poucas no jogo A gente tem esse... A gente é cri cri, a gente sempre salva Agora a gente vai para o lado esquerdo Cara Cara, isso não está com uma cara boa Não Ah, velho Ah, velho Puta chefe já Consegue puxar os inimigos Acabou o nosso... Beleza Beleza Acho que é boa Imagina Mais É 你要 facer edit Odis Estão Eu � Não está tão confortável quanto imaginávamos Já era Pera, pera, o que você quer dizer? Pera aí, tem uma segunda fase não Tem uma segunda fase Tem uma segunda fase Mas é isso aí, olha o tempo de HP que tirou da gente Poucos golpes O ideal é não tomar nenhum dano dele, essa é só a primeira fase dele Acompanhar bem esse momento em terceiro Não pode ficar sem estamina igual a gente ficou Tem uma segunda fase que ele quer Não gosto de acertar o núcleo dele, mas... Deixa eu acertar do lado que está tudo bem Deixa eu acertar do lado que está tudo bem Não, 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 não Tem um moldado que está sempre Vamos lá, gente. Passo aqui. Feito, derrotado, derrotado esse tranqueiro. Mas eu ainda tenho receio. É difícil. A gente tentou por duas horas mais ou menos. Vou somar tudo. A gente absorve um grudeiro. Vai irar. Pode segurar o botão 3 para voar. Olha que beleza. Com isso, a vida melhora muito. Vamos fazer o upgrade aqui do nosso personagem. E vamos dar mais uma exploradinha. O que dá para melhorar aqui? Vamos ver. Cabo do Pilar, a gente pode melhorar ela. Podemos crescer. Vai ficar enorme. Mais vida, mais destreza. Mais força. A nossa arma está mais dano. A gente tem mais força. Dá uma olhada no mapa. O mapa está vazio. Vamos achar o Pilar, pelo menos. Vamos. Vamos ver o vídeo aí. Cara, que chefe. Sensacional. Fio da criança. Cara, que barro horrível. Que legal. Nossa, o chão explode. Que legal. Olha só que beleza. Que legal. Correu. A arma é lenta, hein. Mas vou aqui. Tão maravilhoso. Tem mais vidro para cá? Tem mais vidro para cá? Tomara que não. Não. É difícil. Olha lá os bagulhos mexendo. Tem um elevador aqui. Que legal. Olha lá os bagulhos mexendo. Vários portais. Pilar do mundo. Beleza. Seria prudente salvar? Sim. Ah não. Deixa quieta. Demorado demais para salvar. A gente jogar com mais cautela. Nosso personagem. Ele é um boneco de pedra. Com a cabeça. Um buraco negro. Eu tenho minhas dúvidas. Se a gente. É um herói ou algo assim. Mas depois do final desse jogo. Vamos do viajante chifreiro. Vamos do viajante chifreiro. As armaduras desse jogo. Elas não tem qualquer. Tem impacto. Impacto. Vamos pelo outro lado. Não tem qualquer impacto. Positivo ou negativo. São apenas estéticas. A gente está usando a armadura mais bonitinha do jogo. Essa vermelha. Pedra de sangue. O cara que explodia. Vou usar essa 어우�เร Ancient Geometry. Consegui. A gente está tendo que crescer na arte. Que a gente está nos sofreria. Que mentally. O cara. Ele não está morrendo. Agora é isso que vou mostrar. Para 내Market. A gente encontrava o estilo deathon. Ainda estou comprando. Mas escober. A gente está cansado. É muito mais fácil Que beleza, a gente andou bastante Sabe o que eu vou usar? A gente tem um item para essa situação Uma gota de fôlego Uma gota de fôlego a gente faz assim Olha que beleza E a gente tem um fôlego Meu Deus do céu Desculpa Vou cantar de novo Ah tá Ele não chega a ser um bicho para caçar Ponto de caça obtido Ele é um negócio mais avançado Ele não é um inimigo comum Vou usar aqui o ponto de fôlego Ah tá Esse aqui dá para... A gente consegue Bom, vamos passeando O que é essa? As bolotas O que é isso? Arfadas Eu vou despertar O que é? A música Parece que a música só piora Ela vai ficando terrível Rapaz O que é que tem que fazer aqui? Eu não tenho a melhor ideia Eu desisto Eu desisto Eu não estou entendendo Vou parar por aqui A gente já derrotou o chefe Pegou o pilar É isso que eu tinha prometido É isso que eu vou entregar Mas a gente vai fazer gameplay completo Porque tem mais dois chefes E tem mais... Uma animação parece Pela frente Vai ser legal Deixar... Gostaram aí da... Nossa gameplay? Deixa o like Se inscreva no canal A gente joga jogos indie Metroidvania e recomendações Grind É um jogo indie Metroidvania muito bom Ninguém recomendou Mas eu achei muito bom Muito bom É... É isso aí Deixa o comentário A gente sempre gostaria de responder Fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Viva amizade